Olha o videozinho aqui, os caras tietã, né mano? Egito, um abraço pro Egito Lucky, lucky Dance o look, dance o look Dancinha da sorte Vai, chama na dança, chama na dança, vamos ver Cadê, cadê? Vai moleque, vai moleque Vai, vai, vai Dança aí, irmão Cuidado, cuidado Volta pra cá Os caras dele ficam aqui um mês aqui e tu ia preso, né moleque Ainda bem que é copa Abraço, casinha, galera Casimeiro, casetevê, tudo a ver